Música Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário Hoje assiste a informação importante Conaba Timor-Leste não vai acontecer durante a semana de ano Hoje, a missa-fereça vai ter voto de sira notícia Conaba Governo se deu calor levantamento Também o sânio Banco Central se ia No nosso candidato Barak, o admitido para o Unital, também define a critéria Turma, acompanhamos Primeiro ministro da República, o presidente da República, o Francisco Guterres Lula, o quinta semana Hoje, a pergunta jornalista relaciona ao governo NB horas nesse dado, o levantamento O OZE TINANDRIJUNRUARUANULU RECENIDA O SEI FUNDO PETROLÍFERO TARMATANDRO AQUI SU ATO PÚBLICO ATO LABELE ANSI GOVERNO Há lá lá esse levantamento O OZE TINANDRIJUNRUARUANULU RECENIDA O montante dolar TARMATANDRO AQUI SU ATO SUALU RECENIDA O ZE TINANDRIJUNRUANULU RECENIDA O ZE TINANDRIJUNRUANULU RECENIDA M summertimeida O ZE TINANDRIJUNRUANU RECENIDA O ZE TINANDRIJUNRUANU Relacionado circular com o Ministério das Finanças, não é justo o alto forte orçamento com o conto tesouro cada ministério com um montante por cento eito onde financiar programas cesta básica da Ormã-Tanroa Catetã, ação do governo não é se o impacto para o funcionamento do Estado. Não é decreto do governo, não é lei, não é fordá-la. Portanto, o governo não é batida que viola a lei. Há-la para tudo na base de regulamentos, lei, decretos, lei, não é lei. Portanto, fora da lei, pode tudo o acelerar. Dura observação, ZMN e o portal Transparencia Quintanae, execução no Zetinantismo Rua Rua Nulo Resenida, o montante dolar, token ida, atos walo, se anulo resencia, laoho porcento lima ponto Cia. Total receita sucia execução, marca por cento Rua. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZMN. Governador Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vasconselhos, atolha Hirakne e o Hotel Novo Turismo, sexta semana. Abraão explica, O governo nunca hala o pedido levantamento e a início tinan, mas normalmente tinha tinan claran. Abraão Hateten, o governo se dá o pedido levantamento, também o governo se ia ouçam e a cofre Estado. Abraão nos considera, informação na Bihateten, Banco Central América, se a Haruka ouçam, mas Timor-Leste, hanessam rumores. Normalmente, é um processo hanessan técnico. Quando o governo precisa, o ministro de finança do Banco Central, o Banco Central executa instrução, pagamento e transferência. Lá é boa tida, são ane-re-da-cara. É uma processão normal. Bem, tinha a minha experiência do tempo passado, o governo sempre nunca foi de ouçam, foi lancer a início, a início, ào, Januário, Februário, Março, Dali Roma, torres unimos, Dali Roma, tira lá precisar do levantamento. Né experiência, agora lá tem, agora se o governo precisa de foto, nós é bom, assim, o governo, não são barracons, se vai mostrar não. Com certeza, já é bom dizer, aliança, bacon, né, a sua bisona, o lançamento, a sua bisona, 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 O governo, a sua bisona, a sua bisona, Mas a deputada da CNRT, Maria Fernanda, argumenta que a realidade é tudo que está funcionando, mas que se dá o máximo salário no governo se dá o pagamento para a companhia distribuidora se esta base que será. Também o governo se dá o confusão para o público, onde até o TDA ou se o Banco Central se ia. A audiência e a dívida não financeira, o assunto é que sai preocupação, se o governo até tem a CEDA precisa, se o governo não tem a CEDA, se 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 não tem a CEDA. É um bocadinho complicado e conclusão concreta, mas se o sangue, a Tamba Sama agora, início do primeiro trimestre, o governo não altera o orçamento para 2021. Foi uma rotina. Esse orçamento não é a rigor, Sua Excelência, o primeiro-ministro, repete, orçamento para o programa, Tamba Sama e o programa Balu-Ossam-Latau. Exige para o Sr. Presidente que ataca a conta-geral do Estado, que não tem a CEDA, mas tem a CEDA para a CEDA para a banheira e a fiscalização, mas também tem a CEDA para assuntos pendentes do Bukhida. Antes, o ministro de Finanças, o Rui Gomes, promete que o governo não seja o pedido de levantamento em fevereiro, mas também o ministro de Finanças, a CEDA e a CEDA e a CEDA orienta cada membro do governo, tem que identificar a dotação orçamental, o montante por cento rito, o se total orçamento instituição, a transferência do fundo do Covid-19, o que é o pagamento da despesa cesta básica. O presidente do Parlamento Nacional respondeu na carta de notificação, o se tribunal de recurso, a atual fiscalização no abstrato, com a inconstitucionalidade, o semento será lestado da Rui Gomes, o Rui Gomes, e a CEDA. O presidente do Parlamento Nacional, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, três anos, com o contudo da carta de resposta da notificação, confidencial da tribunal de recurso do Deputado da tribunal de recurso. O presidente tem a promulgação, mas a parte interessante é que um quinto de deputados vai questionar, não é normal. Questionar o orçamento e requer inconstitucionalidade, ilegalidade, não é possível falar. E o tribunal não tem tudo. O orçamento geral do Estado tem a rio em rua Ruanuloresin Ida, Robilhão Ida, Pontualu, Parlamento Nacional aprova e a loron Sanuloresin Rua Fula em Dezembro. No promulga a honra o seu presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a loron Ruanuloresin Rua Fula em Dezembro, Tinancotuk. Celestina Teles e Lugayu, Ziamen. Procuradoria Geral da República analisa a conta geral do Estado de Ruanuloresin Ida, em Dezembro, e a indicação moça infração financeira. Ministério Público, o Tribunal de Serviço Contencioso e Administrativo Fiscal no Conta da União, a analisa da conta geral do Estado de Ruanuloresin Ida, em Dezembro, e a relatório do Tribunal Conta, Saturo e a infração financeira. Ruanuloresin Ida, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça-semanane, José da Costa Semenes Ateten, o Anhíra Gabinete Contencioso e Administrativo Fiscal no Conta identifica infração financeira, no infração criminal rumo ao Ministério Público, sei lá que é processo de investigação, onde defende interesse estaduniano. A análise do Estado de Ruanuloresin Ida, em Dezembro, o Tribunal de Serviço Contencioso e Administrativo Fiscal no Conta da União, no gabinete Ida que, diretamente, tutela a procuradora-geral da República. O gabinete combate à corrupção, em Dezembro, é o dia, tutela a reunião junto, delegação por delegação competência. E eu vou analisar, e eu vou cuidar, e a infração financeira, e a infração criminal. Agora, portanto, vou analisar ela. Portanto, o gabinete analisou ela, abanduou e depois processou ela. A situação de urgência não prevê o Ministério do Finanças para usar o orçamento de contigência do Programa do Ministério do Secretário do Estado do União. Querido Santos, Aniceto Leite. Amém. A bancada da CNRT é que o governo está circulando, onde o orçamento por cento rito se cada ministério pode apoiar a cesta básica. Deputada da CNRT, Maria Fernanda Laija Tocestão, relaciona-se ao longo do fulano em fevereiro. O Ministério do Finanças, Açaí Circular, Ida, Rode, orienta cada membro do governo, tem que identificar a dotação orçamental, o montante por cento rito, Rússia Total Orçamento e Instituição Transferba Fundo Covid-19, rodeado o pagamento, a despesa cesta básica. Circulação baseada a deliberação do Conselho-Ministro e a Louron Guanulo recencia a fula em zaneiro, e o Rússia Proposta, Rússia Ministro e Coordenador Assuntos Econômicos, Joaquim dos Santos, do Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, com uma orientação política relacionada com a execução do programa cesta básica. Não é deputada da CNRT, não é até que a parte da Foda, que o governo mais é o programa RACI, não é aloca orçamento por programa, também o Ministro de Finanças tem que dar a explicação, claro. O governo é um momento de debate do orçamento, devem precisar. Ame detetar, também, o orçamento bote e a execução fulano ruadeito, menos de dois meses. O governo do sistema está com a conta aí a 15 de novembro, se resta ainda até fim do ano, com compromissos e obrigações até fevereiro, não é, tudo ir lei. Agora, se a maior política é a nesta, não é, então é que é foda. E tem política, orçamento por programa, não é, lógico, mas é o que tem o Parlamento. Como se desafia, o que foi a explicação quando vai assuntos do direito. Ora, o Ministro de Vihano, em que atacou a 7% através de um ratificativo, o governo não é, não é, então é problema. O Parlamento aprova que o orçamento já tem, ou não, por dotações orçamentais, não é, se atu, a menos que, a SAAE, tem que ir através de um orçamento ratificativo, e labele através de uma circular para o que o ministério não é. Eu espero que o ministério seja seis labele for. Também sejam programas, não é qual é o plano 2021. Se não é, o orçamento melhor vai aprovar a bancada do governo, não tem que justificar. Com a nova notícia, vai vir a jornalista atual confirmação o presidente da Comissão C, o Parlamento Nacional, não tem que tratar asunto de finanças públicas, mas vem a parte do comentário, também se dá o que é a informação. O orçamento tem no Rio de Janeiro, o governo aloca o programa de cesta básica com o total despesa R$1.000.000,00,00,00. Mas destina o bastão da R$1.000,00,00,00,00,00,00,00. Celestina Teles e o Lugayu, zemen. Amém. 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 E a negociação antes, E a quinta-feira, E o Parlamento Nacional de Rússia Comissão de Finanças Públicas convida o ministro do Petróleo no Minerais, Vitor da Conceição Soares, o de ralo justificação com a relatoria execução-orçamento que a conta-geral-estado tinha no Rio de Janeiro, sendo o ministro do Petróleo no Minerais, Vitor da Conceição Soares Ateten, mas que iria discussão com o deputado Sira, o se comissão-se durante o rastolo nela-ram. Coloca a questão do bocadão e bem a parte, a resposta imediata do deputado Sira, também precisa bocadados, onde o responde, o se escrita. Não, não é uma questão Sira, a questão técnica, não é? Não sei se era por escrito, mas se a jornalista acompanha, não é? Não foi muito. A questão do bocadão, a gente discutiu durante o rastolo nela-ram, mas questões técnicas, o livro, portanto, não é só a minha relata, o livro, o relatório escrito, não é só a minha relata. Orçamento geral do Estado de na região do Rio de Janeiro, a sua nulurecência do Ministério do Petróleo e do Minerais, a muito criada a tostola, o aluno lurecente. O seu orçamento não é a execução do porcento, o aluno lurecente, não é a rubrica Balon, executa porcento, o limão lurecente, também o impasse político. Celestina Teles, Elio Gaio, de Emen. O presidente do Tribunal do Recurso considera normal banheira procurador-geral-república discorda o decisão tribunal para caso ele computar. Baseba a declaração procurador-geral-república José da Costa Simens foi no Leisnei, que a técnica parte discorda a decisão tribunal nem, ou de altera a medida com a ação prisão preventiva para arguido se o telemor no ele computar, nem comete caso ligação internet ilegal. A tamba questão do presidente do Tribunal do Recurso de Olindo do Santos considera parte procurador-geral-república concorda ou lá concorda. Nem normal, tamba tribunal foi-te decisão baseba a facto nem existe e a processo laran. Presidente do Tribunal do Recurso de Olindo do Santos Atoli Jiragni é terça semana afem remata o encontro mensal ao presidente da República Francisco Guterres O Tribunal de Recursos altera a medida que se aplica a Arquidus Cerenay. Não é baseada para apreciar o Tribunal de Recursos. Concorda, concorda é normal, não é processo. E o Tribunal decide baseada para que existe esse processo. O Tribunal decide fazer o que existe, conversa com o livro, e o Tribunal decide baseada para que existe. O Tribunal decide baseada para que existe. O Tribunal de Recursos de Cerenay para aplicar medidas de equação de rumbo. A medida de equação de rumbo, começa a sentir toda prisão preventiva. Então, quando vai sair do primeiro instante, o Tribunal de Recursos de Cerenay, não é preciso que o primeiro interagador não apreça elementos que consta. O Tribunal de Recursos de Cerenay, não é preciso que o primeiro instante, depois ele não aplica medidas de equação, não é errada e não aplica medidas de equação. Quando o Bairira vai terminar o recurso, o juiz, de regra, o juiz, no mínimo, não é entolo, o coletivo, o Ida, o Macarral, a aprecição, o pedido, o recurso, o Neveca, pelo Ministério Público, ele é mais o maior se arruído, o será. Então, o juiz, não é entolo, o Macarral, a aprecição, o recurso. E a condição do Adete. Quando o Bairira, elementos, o Cerenay, consta, e a maioria acontece, lá é a razão para a Tubele, ralou a renovação da prova, então o Tribunal, o juiz, não é entolo, decide imediato, nem sequer a Tubele, a audiência. Decisão Tribunal, recurso, neve, forçai, lhe, rússia, despacho e aloro, o anulo recensia, fulanzaneiro, alterou na medida coação prisão preventiva, neve, aplica, ba, gestor principal, operador telecomunicação, CEO Telemor, no Elite Computer, neve, desconfia, ba, caso, fornecimento, internet ilegal, ba, instituição, estado, ba, caso, neve, antes, no Tribunal Distrital dele, lhe, rússia, decisão, e, cus, ba, processo, primeiro, interrogatório, aplica a medida coação prisão preventiva, ba, agudo, o inicial, TVB, no DP, neve, desconfia, ralo, coordenação, serviço, ba, malo, rode, facilita, internet ilegal, neve, usa, satélite, indonesian, ro, capacidade, atos, nem megabytes, rode, facilita, ba, linha, Ministério Sira, inclui, comando, Polícia Nacional, Timor-Leste, PNTL. Lolita Cabral, Aniceito Leite, DGEMEN. Candidato Baragla, admitido, na Comissão de Acesso ao Ingresso ao Ensino Superior, define o critério para o candidato secundário técnico-vocacional. Presidente, Comissão de Acesso ao Ingresso ao Ensino Superior, Ratoli Hiragne, relaciona com a decisão Comissão de Acesso ao Ingresso ao Ensino Superior, neve, define o critério para o estudante secundário-técnico-vocacional, neve, remata, e atinam em um rua, rua nulo. Decisão refere a moço descontente, e os estudantes, Sira, também, Sira, pela Acesso ao Ingresso ao Ingresso ali, a oração, um valor, lató. Comissão de Acesso ao Ingresso ao Ingresso ao Ingresso ao Ingresso ao Ingresso, e, para o futuro, mas, quando ele responde o critério, também, ame, o critério do que é a tese. Verdados, número estudante finalista, sirvo-se a Ensino Secundário Geral, no Ensino Secundário Técnico-vocacional, na vela admitido, é Ensino Superior Público NTL, no IPB, e, Rússia, e, Rússia e Miseral, a mutua regiões no recensia, atos tolo recens, Xenia Fernandes, Dilma Suzaite, de Amen. O Ministro da Educação e Juventude no Desporto, cancela-se na contrato, para o candidato a gente à Administração Pública, Sianolo Racing. O Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, a Fuenhalo encontrou o Primeiro-Ministro, Tauruma Tanguruac, e a Palácio Governo, segunda semana. Armindo Maia, a Fuenhalo, 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 Também identifica irregularidade, precisa decisão no Fuenhalo, o seu Conselho-Ministro, Rodi Hatene Sirne Destino. Informamos com a Agência de Missão Pública, Sianolo Racing. que tinha um coto em 2019, há lá o processo de recrutamento, mas depois de verificar a fila-fale, acontece irregularidade no Bukidá, então agora elaboramos o projeto de resolução para o Conselho de Ministros para a sua forte decisão. A Fuenhalo é um coto para a sua deflutência do Conselho de Ministros para o Conselho de Ministros, mandamos um coto do Conselho de Ministério para fazer uma pergunta para o Conselho de Ministros, e agora elaboramos os critérios para o Conselho de Ministros. e da fala em uma cã conava nomeação presidente informe de que seja lá o tempo eu não quero mais irá aqui na marca a uma forma socialista e ministro ministro foi orientação para a tu acompanha a tu monitoriza processo ver a execução orçamento liliu e a relação ou vou tirar infraestrutura na né tamba orçamento a infraestrutura do ministro de educação 2021 né cerca de 30 milhões então precisa acelera botnet é o informa de it e tamba o processo urané processo na rocumai desde tinan tolu rato a cutu cona a nessa informa de pa se o silêncio ministro atu tal tal isso que não é né o ensaio macaric buka da lamparato resolve né tamba botnet pronto depois de a minha alo verificação badados be sirene né acontece irregularidade barra então a a mim tem que tamo botnet é lá o laos a minha tempo e já be governante o lucro né tempo então pronto a mim senta que a gente tem que ler meu conselho ministro para tu decidir né ter é processo lubukira processo lubukira acontece irregularidade aula que a gente tem né mas pronto e encontro né governante nemou se informa para primeiro-ministro com o novo processo construção da escola pré-escolar tolo rari russi veterana cassian e ali quiçá debetou agora se dá o conclui além de mim informamos quando a banomeação fombe a presidente infordep inclui logo o concurso vaga pa emato se arrecen se dá-lhe fátima ferro de soares de amén candidato funcionário admitido considera o ministério de educação e juventude no desporto desvaloriza o sirene direito funcionário admitido a motuxianulo recentelo bavaga administração pública nebel o que o ministro de educação soventude no desporto e atinan kotuk lamenta o declaração ministro educação armindo maya nebihatete katak pessoal sianulu recentelo né halo na recrutamento e atinan rimrua sanulu recensia maibetamba identifica e regularidade precisa desse zonfão o si conselho ministro odihatene sirene destino representante pessoal sianulu recentelo hato sirene autodefesa né e jardim cinco de maio sexta semana né ministério presidia coloca tamba amine inocente e a missa e vítima va amine direito e processo never recrutamento desde 2019 to finaliza e a 2019 dezembro e 22 de janeiro ministério educação 60 e volamento vacina contrato mas ela consegue tamba e todo atende problema situação momento va orçamento suma e reparlamento então lori processo louvo xiranema e to o inloro a mi ghen e a 2020 debate te orçamento será 2020 né neve amine propostamos apostar hoti o oze 2020 mas na realidade depois da presidente promulga a mina fatin na bola a mi ghen na fatin e depois de 2020 apresentamos de amina fatin game enandei a andam carnatero admiteu u na insiano lorescentolo hatama'u a minha avó e a minha tia, o Dr. Armindo Maia, liderando o Ministério da Educação, a proposta de recursos humanos para que as pessoas possam. Então pronto, a gente vai falar que o Ministério do Sesanto recruta muito, então a gente vai falar, então a altura vai falar que a gente vai fazer carta para que a gente não seja legal. Carta de Rádio agora não é isso. Agora a função pública, a gente vai falar que a gente vai fazer o processo de recrutamento legal e contratos indeterminantes. E o ministro, a gente vai falar que a gente vai falar que o parlamento, a altura de bate o zé, o de jantete é que a gente vai falar que a gente���an e três pessoas legal. E o processo finaliza a semana e tem acordado. Aí vem até a data, lá foi o contrato Miami. Foi ainda aí que vai falar na audiência o ministro, o primeiro-ministro, falando com a irregularidade. Aí tem ação, a gente vai falar que again. Então pro sexuual overturnou, a altura não vai, a função pública é toda a parte. Se a função pública é toda a parte, anota a altura não vai, irregularidade. Mas até estamos a Miami. O processo de recrutamento, a altura não vai, é uma regularidade. Não, 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 não. O valor, a toque, a prensa, recusa. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Para ir, para ir, para ir. Tudo finaliza, não, não, não. Não é legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Pessoal, se anula o recuo, admitido, e a direção Lima não vai, mas o Ministério da Educação, e mecanizam Unidade Centro de Impressão, Infraestrutura, Curriculum e Recursos Humanos na Ação Social e no Escolar. Octaviano Gomes, Jaime dos Santos, Ziamen. Comandante Geral Pernetel, Comissário Faustino da Costa, receita o uso da força, obriga a sair comunidade afetada e a caicolhe. Faustino da Costa, atolha e rirac, mas jornalista, esta semana responde a preocupação da comunidade afetada na construção do edifício Quartel Geral Pernetel Fon e a aldeia 01 Centro de Unidade Sucu Caicoli. Faustino da Costa, atolha e rirac, se ela usa a força, obriga a comunidade a sair comunidade e a sair comunidade a sair comunidade a sair comunidade, mas a rirac, a cooperar o Estado, ou a ir a rirac, a edifício Quartel Geral Pernetel Fon. O projeto não é que o Estado, não é que o governo, mas a polícia, não é que a sociedade ocupa o benefício. A informação é que se envolveu, também tem a companhia. A equipe, o Ministério da Justiça, a direção nacional, serviços cadastrais, for uma informação, notificação, a procedura, não é que? Pois, agora, a intenção é que a gente não vai, para a justiça, a cooperar também, pode ter despejo administrativo, pode ter que dar um papel, que a gente não é descontente. Não é que a gente, como a geral, a força obriga a dizer que tem que sair, não, para que a gente não entende a procedura, não é que isso, não vai. Antes, a comunidade afetada, uma canção nula resenida, declara o Nakataxira-se da Hamamuk, Rainebe, Maksira-Hela e Hakaikoli, também o governo se dá o que resolve o processo de indemnização. Napoleão Xavier, Joannicko Pinto, diz amém. Agora, o sexto dia, a efetividade da vacina da Covid-19, Rússia AstraZeneca, antes da vacinação da população ser. Primeiro-ministro, Taur Matandrua, Católi Hirakne, já foi no encontro semanal, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta-semana. Taur Matandrua, Católi, Taur Matandrua, Católi, e o governo se dá o que decide a usar a vacina da farmacêutica AstraZeneca, ou de vacina da população timor-leste. Tauri, se o governo se ia dúvida para a vacina AstraZeneca, e me recomenda a Organização Mundial de Saúde, ou de a vacinação da população timor-leste. E vacina não é a Organização Mundial de Saúde, não é a pandemia, mas é a AstraZeneca. Mas bem, AstraZeneca, mas bem, e a informação que perturba, a luta é a luta. Taur Matandrua, Católi, a vacina da ONU Executivo, se continua a recolher a informação, se relaciona a vacina COVID-19, Rússia e farmacêutica AstraZeneca. Então, o uso para continuar a recolher a informação da Organização Mundial de Saúde, e a manhã hoje encontro, o uso encontro da Organização Mundial de Saúde, para ser garante para isso, que a vacina não é dia. Só que se vamos atender que a vacina não é função toda a importante. E aí, para evitar que a morra seja grave. E aí, se evita a labela-mata. E aí, se evita a labela-mata hospital. Pronto, de uma forma geral, dia, mas isso é a certeza. Antes, isso é a decisão, ainda é a certeza, que a senhora AstraZeneca não é dia. A manhã é eficiência, eficácia, eficácia. Ministra da Saúde, Odete Freitas Belo, for saída na Público Cátac, Governo Seuza, vacina COVID-19, Rússia e AstraZeneca, atual vacinação na população Círa. Octaviano Gomes, Tito Livio, Ziamen. OMS continua a recomenda para o Governo Timor-Leste a usar a vacina contra a COVID-19, o tipo AstraZeneca. Representante a Rússia Organização Mundial Saúde, OMS, Arfim Matur, Ratolheirakne, Rafain Hassur Malho, Primeiro-Ministro, Tauru Matangruak, e a Palácio do Governo, sexta semana, Arfim Matur, Ratheten, mas que vacina contra a COVID-19, e a tipo tolo, Maibé Organização Mundial Saúde, Prefere Liu, Rodihili, AstraZeneca. Hoje, a reunião que eu tive a honra de ter, é excelência. OMS já lhe encontrou o Primeiro-Ministro. Primeiro, a tu discute plano de introdução de vacina COVID-19 e Timor-Leste. Não mostre-se de tipo vacina, nem a me introduz. Segundo, colhe a conabao em sa, reforça plano de estratégia, a soro COVID-19 e Timor-Leste. OMS já toou na evidência científica, quando a tipo vacina, de Saint-Pazard, moderna, no AstraZeneca. Hoje, oMS já toou na diferença, tipo vacina tolo, nem a baseia, na eficácia e segurança, no Sistema Nação União, prepara o de cima vacina. Informação, clarificação, na justificação, na vacina irakne, foi uma, no baseia, na fator tolo, nem a me chamar de mim. Informação, na evidência a favor Liu, na AstraZeneca, nem a beleza e preferência, na vacina, mas a me chamar de senha, até te, a minha regra, mas a me chamar de fornecer a evidência, na informação será. Primeiro-Ministro, no Ministério da Saúde, e no Conselho-Ministro, uma hipótese de decisão final. O Primeiro-Ministro, e o Ministério da Saúde, e o Conselho dos Ministros, para eles, para fazer a final decisão. A vacina AstraZeneca, na RASIC, distribuiu na Banação Atosida Reis, na Rússia, plataforma COVAX, nebelidera a Rússia OMS, na Global Alliance for Vaccine and Immunization. Mas que no Né Primeiro-Ministro, na Rússia entrevista, no Berralau e o Palácio Presidente, quinta semana, na Rateden. Governo Timor-Leste, se dá o que decide, usa vacina AstraZeneca, também se ia dúvida, não precisa, recolha informação dan. Cidália Fátima, Ferdi Soares, de Amen. Parlamento Nacional, crítica e governo, relaciona a política, faz subsídio, para prisioneiro. Parlamento Nacional de Rússia, plenária terça semana, lamenta o Ministério de Solidariedade Social, no Inclusão, o Ministério de Justiça, deve estabelecer acordo, entendimento, de apoio, o San Montante, do Larato Surua, para cada prisioneiro, deve retanou a liberdade, de entrega, para a família. Deputado do Banco do Partido Democrático, Andriano do Nascimento, questiona, o subsídio, tem que formar o professor Cira, no profissional de saúde contratado, não é voluntário, não é estudante, não é escola, não é voluntário, onde atende pacientes, não é morrer, não é hospital Cira. E a parte da política foi o subsídio para Ema, foi o seu comarca, motiva Ema, a torna, para que ele está lá, espera para Tama comarca, saem mais, para que ele está comarca, sim, ouçam, depois, só o motor, só o botão, comparam, e o trabalho, desde a Coraza, mas Ema, será voluntário, não é um povo, não é um povo, voluntário, servir o povo, não é morrer, o governo, ou explica de DIAC, sebele, carrega Tuba, e tem o senhor, não é uma lalara menos, e tem mais, uma política, subsídio, subsídio, e o NB, é um povo, não é fato, promove, e a haló, para Tuba, mas, desde a Coraza, é um Sra. e o voluntário, honor, povo, não é, ou não, não serve, povo e hospital. Além da deputada, bancada, sena, Rt, Maria Barreto, Gurumali Hateden, o governo, foi o subsídio, de um cidadão, Siranebe, desterrado, e Atauru, no sobrevivente, Siranebe, sai vítima, durante a invasão na Indonésia, também, a dedicação no sofrimento, contribuiu ao Kunra Sikan. Nós concordamos com o prisioneiro, Siranebe, com esse subsídio. O Ministério da Justiça, que o Ministério da Justiça explica, amém, não é razão, não é. O Ministério da Justiça, a prioridade, o subsídio, para que o vítima, que não é, que não é, que não é, que não é crime, não é, não é, não é, semandante, semandante, ou seja prisioneiro, mas é o crimes criminosos, não é, não é crime, homicídio, violação sexual, violência doméstica, no nosso caso, isso é o Brasil, não é pequeno, mas isso é o caso, pois, não é razão, para ser criminoso, e a razão não vai ser. Nós temos que criar orçamento, subsídio para ir prisioneira política para o que está acontecendo. Nós temos que até agora receber subsídios. Nós temos que criar orçamento. E nós temos que ter preocupação. Nós somos prisioneiros políticos em nossa luta, em nossa comarca, nós temos que lutar para o que está acontecendo. Nós temos que ter independência e a enzymesção do que está acontecendo. Nós temos que ter prioridade de ser criminoso, como se atuação do crime. Depois, eles vão ter subsídio. Para que está acontecendo, nós temos que ter prioridade. É toda prioridade de ser popular, é toda prioridade de ser vítima. E nós temos que ter vítima e porém ter trânsito ou membros de família. Nós temos que ter crime para se praticar no público, Com uma crítica ciranã, ministro do Assunto Parlamentar, na comunicação Francisco Zerónimo, a resposta direita, mas resiste a preocupação do deputado ciraniano, onde continua a toda o ministério relevante, se a ato for resposta. Querido Santos, Elio Gaio, Ziamen. Arguido o inicial FIAB, não é que desconfia, comete crime, tentativa de homicídio a Soronifem, tribunal aplica, prisão preventiva. Arguido FIAB e a segunda Né submetem o Naba processo primeiro interrogatório, tamba cumpri o Naba Horacito Nulo Ressinrua e aceleram a detenção Pentele, município Dili. Arguido desconfia, comete caso tentativa de homicídio no arma branca, ou está alisada no dar Arguido, Nekaben. E a segunda Né, tribunal distrital Dili, decide aplicar medida com a ação prisão preventiva, tamba indício forte, Arguido comete crime tentativa de homicídio no arma branca. O seu acontecimento não é que resulta lesada o tratamento intensivo. Entretanto, ter cronologia, caso aconteça, o seu lesada não é que o Lori, o Bambanas, a facar Barguido, Nekazan, o tratamento intensivo. Não é que o nosso desconfia, o seu arguido, o seu lesada, cataclizada, o seu amante, o seu manecelou. Não é que o Loro Lima, Arguido, Loriqueras, Katana, o seu um, o seu de batalizada, e o seu afeto meta. O Ministério Público acusa o arguido, o crime tentativa de homicídio agravado, nem o previsto, e o artigo atosida, o número resenual, no crime arma branca, lei número lima, para o Rio de Janeiro, o seu número resenito. O processo primeiro interrogatório, preside o seu juízo, Maria Solana. O Ministério Público representa o seu procurador, Domingos Barreto, no arguido retém assistência legal, o seu defensor público, Rui Guterres. Querido Santos, Ziamen. Representante povo e o Parlamento Nacional lamenta acto membro polícia balum, nebebaco habitante Ida, e a parte comorra, Tone Ramon. Deputado Freitlin Dario Madeira, força a informação nela, do seu intervenção e a plenária, segunda semana. Membro PNT Libaco Comunidade Nê, acontece a sexta, Loro Lima Fulani, mais ou menos, Tone Ramon. Benira habitante Nato Sosa Mordo, e é marcado rotunda Nicololo Bato, comorro. Representante povo, neate ten, caso ne aconteça, benira membro PNT Lene, a latuação Nê Bazar, e a lafate comorro. Membro PNT Lene, lauela aproximação, odisseia amigo, comunidade Nyan, maibesei fale inimigo. O professor Ida, bato, ba compra Mordo, e a fatina é dune. Polícia, to o ba, se a dune é mané, depois, nhamos sentitá, nhamos consegui compra Mordo, nhe fila falemai, lorinha motor, ato fila, ba, uma de tona. Polícia, nê, ba, lauela, se a dune é, fotaqueira, se a dune é, e bularan, nhe arrena, 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 segurança civil, a PNTL, faile, te aona, ato resolve o problema basar e mercado com moro. Também, a labela usa o meu sirene, tem que trazer o meu sirene, o meu sirene para resolver. Lá, se a dune. Ministro do Assunto Parlamentar, no Comunicação Social, Francisco Zerão de Mordetem, nhe a parte, se a lista, preocupação nhe, Rudi Ratoba, Ministério Competente, ato toma atenção, Celestina Telles, Elugaio, DMN. Caso a Covid-19 continue aumente e a nação Celuc, Rudi dificulta o governo, Lorefila, estudante, Ritunolo, Rassanroa e Israel. Vice-ministro, Negócio Estrangeiro, no Cooperação, Julião da Silva, ato ali, hiracne, afundrou na apresentação, nos equipos, autoridade, Expo Dubai, e está lá, o Ministério do Negócio Estrangeiro, no Cooperação, segunda semana, nhe, Julião da Silva, até de governo 70, correndo na nação, hiracne, estudante, sirene, seliu, hiracne, sirene, Malásia, Singapura, no Indonésia. A direção nacional, consular e protocolos, se hiracne, assuntos ne, a mutu coitêne, direção geral multilaterais, hiracne, província, alô, alô, cooperações, dia, com a nação, sirene, neve, e simetransit, vai, neve, for, for, viven, a oportunidade, depois de, se, não se, se, ultrapassa, porque, nem, depois de, nação, e a, minha nação, quando, covid, sai, então, afeta, então, alô, o lockdown, vai, porto, tudo, para, não é, para, não é, prevenção, até o trabalho, a, depois de, covid, a, tain, a, a, se, nasão, a, minha, minha, a, consulaire, a, porto, e, a, a, depois, e, o лучшеio, através do risco, a direção geral, se, a direção geral, a, 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 a oportunidade, a, 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 a avião, meio, a, a, ele, a, a, O problema é que a gente imagina que a gente está no lockdown. O problema é que a gente imagina que a gente está no lockdown. O primeiro-ministro ia apalá-se o governo terça-semana. A Larico já tem um processo para completar o requisito que se finaliza, mas o Timor-Leste se dá para melhorar fila-mata e sim trabalhador de Austrália. Também o transporte, o aéreo, o que facilita o tempo da pandemia de covid-19. O problema é que a gente tem um problema. O problema é que a gente começa a se reajarsar. Embaixador de Austrália Peter Roberts-Moussateteng se esforçou para solucionar problemas e ainda são prioridades para a Austrália para o suporte. O equipamento médical, o cargo vai em bairro, não se luta, mas tem molestas. Agora eu explico ao Primeiro Ministro, governo de Austrália, agora serviço a tua busca d'álanha, a tua segurança, ligação avião entre o time de leste na Austrália. Agora eu explico ao Primeiro Ministro, mas tem prioridade para o governo de Austrália e a tua segurança. O Parlamento Nacional Russo estrutura a Edetel, da atenção máxima para o técnico Edetel roto para o serviço e a risco. O pedido não recomenda o deputado António Bianco, mas o deputado Freglin, a eletricidade timor-leste que a Edetel saiu na empresa pública, não precisa ter o controle máximo para o trabalhador, mas o técnico será que o risco prevê o desastre. O presidente de Comissão de Enemos, o Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para a minha vida. Além do deputado Luiz Roberto Russo comunidade e a compreensão, bem-heira a arremata e a tempo. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu, também foi ameaça para o serviço. O Soto Controla Equipar são os presteis. O processo é o registrou. Primeiro o processo é o registrei, mas depois foi Alice Unsense... O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessan Fiu dan Eletricidade, Hanessan. O Soto Controla Equipamento e Eletricidade, Hanessa O SE inancfis vão com os prestones eExcitações e Onzean Fiu. O Soto Controla Equipamento e São 3. O Soto Controla Equipamento e Andrricidade Coolvatia então v. A comunidade Aldeia Morisfong exige o Ministério das Obras Públicas e normaliza o trabalho e a aldeia referência para o tempo que sempre acontece em inundação. A comunidade é afetada e sempre tem problemas de inundação. A aldeia Lima não se torna, a aldeia Lima não se torna, a aldeia Lima não se torna. A aldeia Lima não se torna, a aldeia Lima não se torna, mas também o conhecimento. A aldeia Lima não se torna, mas as aldeia Lima não se torna, mas não se torna. Eu tenho autoridade, eu tenho autoridade, eu tenho parte competente para ajudar a mim. Ajuda a mim, fazer a providência para responder a mim, a emergência não vai responder som elas. E agora eu tenho inundação, a caramba, o bote, o bote, o roba, o bote, o governo nunca mais. Eu tenho feito a providência para as escolas, o motor, o carro, tudo pra ela, o ultr motor, tudo pra fazer a strada. A tema preocupação é o presidente do Instituto de Gestão e Equipamento, Hermenegilda da Costa Laurentina, até que tem que pagar o equipamento pesado, se normaliza a bedala e a aldeia Morisfong. A situação de emergência é diminuída, não tem problema, temos sempre esforço, apoio, mas que a aldeia, o suco e o derrubo é totalmente, vamos continuar com a parte da situação de emergência. A questão de gestão e equipamento colocou no equipamento pesado e no município Baucau, Natarbora, Maliana, Cova Lima, Hermenegilda, no posto administrativo Atauru, a torresponde a situação de emergência que afeta a comunidade e a tempo Udang. O Instituto de Gestão e Equipamento pesado e serviço durante, apoia a comunidade se está em situação de emergência e a tempo Udang, mas se está em tempo, se está em local, se está em local, se está em local, não tem a ter o estrada. Abraão Amaral, Aniceto Leite, GmN. Então, você acompanha aqui uma informação importante do sistema em Denei, amando com a equipa, não é o serviço, não é a produção do programa em Denei, deseja-se, bom domingo, bem-vindo, e adeus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto